Música Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão Trecentos e vinte metros, meu cavalo campeão Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão Prepara teu cavalo que o meu vai sair do chão Música Chega no desafio, a disputa é acirrada Prepara o meu cavalo pra nós dar outra lapada Juiz dando a partida, vem aquele voerão Seguro desmantelo, meu cavalo campeão Passando nos duzentos, a galera animada Meu cavalo abriu cinco metros na parada Chegando nos trezentos, a galera endoidou Gritando e dizendo, meu cavalo já ganhou Chegando nos trezentos, a galera endoidou Gritando e dizendo, meu cavalo já ganhou Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão Trecentos e vinte metros, meu cavalo campeão E o cavalo campeão, meu cavalo campeão Tão no botamento, tem que ir Vem tudo isso, meu chefe, não treino Vem tudo isso, meu nele, não tem que ficar regrado Só falta, meu nele Problema se tem um bachinho de ferro, é isso aí Ei, Dandu, pega o meu chicota Bota o seu par, bota o seu par Escura aí, escura aí Espera aí Baixa, baixa, baixa Rota a mão, é rota o celular Rota a mão Foi, foi Deu certo? Só o do outro animal, mano O outro animal não é roto Não vou um choque e arrebentar o sejo, Capitão Espera aí, segura aí, só mais um Pega o celular aí pro proprietário Fica aí, pertinheiro O proprietário aí, o proprietário aí pertinho Só o proprietário pertinho no cavaleiro Vai, melhor O proprietário aí, o proprietário aí Acabou isso Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ok Vai, vai 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 E aí